mas o método do golpe, que é uma coisa americana. Então você tem o seguinte, eles oferecem a uma pessoa que é o seguinte, a cenourinha, o coelhinho ali, ou o porrete. Isto é, alguns são cooptados pela cenourinha, outros pelo porrete. Muitas vezes você usa o porrete e depois você dá a cenourinha. No caso do delcídio, é o porrete. É claro que o delcídio é uma pessoa vacilante há muito tempo, ele é a própria contradição que houve no próprio governo progressista e porque você tem que governar com as forças que existem. Você tem que criar uma correlação que seja favorável ao seu projeto. Isso é política. Mas o delcídio tinha sido no PSDB, nós sabemos. O delcídio, como presidente da CPI dos Correios, o delcídio cometeu uma fraude. Desapareceram documentos que incriminavam a Esther Neves naquela ocasião. Porque era parte de um acordo que era para poupar com o Aécio Neves. Que o Aécio já estava sendo construído para ser candidato de 2010. Não conseguiu. Porque o Serra forçou a barra. Mas daí foi em 2014, mas já era um projeto. O delcídio participou disso. Subtraiu. Eu tenho esses documentos. Que sumiram da CPI dos Correios. Que arrebentava o Aécio. E já mostrava que o Marcos Valério nasceu, vamos chamar assim, ou método Marcos Valério, em Minas Gerais. Aquilo provava. E o que foi interrompido no governo Itamar, Itamar não concordou com aquilo, quando voltou o Aécio, foi totalmente reintroduzido. Tinha esses documentos mostrando. Mas espera aí. O problema da DNA é lá de Minas. É lá do governo Aécio. Ele retomou aquilo que tinha começado em 94, 95, na verdade, com o governo do Azeredo. O Itamar efetivamente rompeu com isso. O Aécio voltou. O delcídio tirou, subtraiu. E ele era, na época, o presidente da CPI. E era senador, na ocasião, pelo PT. O PSDB. E ele era, na época, o presidente da CPI.